Por que os tanques russos são tão diferentes? Os tanques do padrão russo e OTAN são bastante diferentes, e isso pode ser facilmente observado externamente. Os projetos russos e derivados no geral priorizam a simplicidade, o baixo custo de aquisição e manutenção, e peso e dimensões bem reduzidos, já que devem atuar com superioridade numérica. Por essa razão, os tanques T-72, T-80 e T-90 são tão pequenos e leves com o peso na casa das 40 toneladas. Por outro lado, os tanques que seguem o padrão OTAN priorizam a segurança da guarnição e a superioridade qualitativa, e por isso são bem mais pesados, com o Abrams americano, Leopard 2 alemão e Challenger 2 britânico, superando facilmente as 60 toneladas.